Jogos Mamíferos, estamos aqui com How It Feels Playing Competitive Qual é a sensação de jogar competitivo no Overwatch? É uma animação Tá um pouco alto, eu acho Animaçãozinha BR Não é BR, né? Mas é do canalzinho aqui A Tracer Indiana Jones, ó Esse mapa é Ruínas de Petra Ó, Desconect One Trick One Trick está morto Pisou na armadilha, fodeu Trowers, Griefers, Instalock e Leavers Trowers Parceiros tóxicos E a Tracer desviando de todas as armadilhas Frustração, Rage Aí vem a recompensa O Diamante Fodeu Bom, muito teamwork chegou no Diamante Smurf, 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 Smurf Fodeu O que mais? Previous Video Ah, e é o vídeo que eu fiz o react, né? Do Boku no Hero O react do Boku no Hero Oh, Dani Você já colocou isso no canal, by the way? Tava lá no, né? Caramba, velho Caramba, velho Ou então Eu já falei isso Eu já falei isso Eu só vi verdades Pois é, Camila A gente tá em live Eu só vi verdades Então Acho que eu já falei isso diversas vezes no canal Diversas vezes Tem gente falando assim Ah, Dash Você diminuiu no Overwatch Volta no Overwatch Com muito respeito ao jogo E a todos vocês Eu gostaria de dizer que Eu não tô me divertindo mais no Overwatch Eu gosto de jogar competitivo Mas o modo competitivo desde a temporada 8 Pra quem joga num nível mais alto Pra quem tem uma mecânica um pouco melhor Acabou Não tem o Malfurian que fala assim O ciclo da vida acabou Então É bem assim, velho Muito desconect Muito desconect E você viu ali A Tracer pegando o Diamante A maior recompensa dela É pegar o Diamante Então acima do Diamante É extremamente difícil De conseguir Rank De upar É extremamente frustrante De conseguir Rank De upar E você toma Decay E você cai pro Diamante de novo Abaixo do Diamante Nada mudou muito Mas Sei lá Blizzard É Eu não sou Daquela pessoa Que fica apontando E fala assim Tá ruim Tá um lixo Não sei o que Tá uma merda Criticar Falar um monte de bobagem E não sugerir nada Mais a conta Ninguém quer vencer Ninguém quer ganhar SR Ninguém quer mostrar habilidade Todo mundo joga pra se divertir E aí você vai jogar Você vai pegar pra treinar um personagem Você vai jogar pra jogar um personagem Que normalmente você não joga Né Então é o que tem hoje Desde a temporada 8 Nós já estamos na 12 Nós já estamos na 12 eu acho Então tem o que Uns 8 meses já As temporadas passaram a ser de 2 meses É muito tempo Vocês tem os números Vocês podem observar A quantidade de pessoas Que por exemplo O jogo com o tempo Ele sempre perde jogadores É normal você lançar o jogo E depois ir perdendo jogadores Mas veja que a partir da Da season 8 Eu aposto Eu não tenho os dados Mas eu aposto Que fez assim ó Boom É Porque não tá funcionando Por pior que fosse O sistema antigo De performance Tá Que favorecia a pessoa Jogar o one trick É Ainda assim valia a pena Ainda assim Você conseguia O passo a conta Sonhar em pegar um mestre Sonhar em pegar um GM Tentar um top 500 Jogar no seu servidor É Mesmo que tivesse Partidas desbalanceadas Mas com lag baixo Com ping baixo É O sistema de decay Não colabora Vai jogar todo mundo Pra diamante Todo mundo Todo mundo que é GM Mestre Grão mestre É complicado jogar Um jogo É complicado jogar É Às vezes por semana Várias partidas Seis, sete partidas Quantas partidas são Pra manter o ranking Eu acho que são Cinco partidas no mínimo Enfim É meio que uma responsabilidade Responsabilidade é ruim Sabe Então é O sistema de decay Atual podia ser Um pouco revisto É Enfim Eu não queria Recentemente eu fiquei Louco no WoW World of Warcraft Jogava, 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 jogava Jogava Perdi todo o meu ranking No Overwatch Porque eu não loguei No Overwatch Entendeu E eu tinha que fazer Uma quantidade relativamente Grande de jogos Por semana Num modo que Tem sido frustrante Entendeu É Eu cheguei a cair Pro Platina Numa dessas temporadas E eu Fiz um quadro No canal Voltando pro mestre Foi uma das experiências Mais Estressantes Que eu tive Em jogos É Não ultimamente Mas talvez em toda a minha vida Em toda a minha vida Porque toda partida Era gritante pra mim O sistema não funciona O sistema não funciona Não funciona bem O sistema não tá funcionando bem Né É Foi inclusive um vídeo Que eu fiz E no final Do vídeo Pegando o mestre Eu virei pro pessoal E falei assim Gente Não vou jogar mais Overwatch competitivo Não dá mais Não dá mais Eu fiquei por aqui Então assim Todos nós gostamos de Overwatch É um jogo fantástico É gostoso de jogar É divertido É ótimo pra live streaming Tem conteúdo pra caramba Tem coisa pra caramba Pra mostrar Tem coisa pra caramba Pra ensinar Eu fiquei um ano e meio Fazendo praticamente Só Overwatch Mas depois dessas mudanças Eu fritei em poucos meses Vários criadores de conteúdo Fritaram É Eu sei que mensagens Como essas Muitas vezes Desmotivam um pouco A O público A continuar jogando Mas eu também Não posso mentir Sabe Eu não posso mentir É muito gritante É muito gritante Tem modificações Que podem ser feitas Mas tem muito Tem muitos meses Que nada é feito Tem muitos meses Que nada é feito É Eu falei certo Não falei Então fica como desabafo Porque vimos esse vídeo Como a Camila falou Só vi verdades Entendeu Só vi verdades Pessoal aqui no chat Tá falando Favela de Elos Nós vemos que o sistema De Elos Não funciona mais O Elo Não quer dizer Que uma pessoa Joga bem Ou joga mal Porque Acontece uma bagunça Com esse matchmaker Que a Blizzard tem Que Agora tem gente Que é ouro E joga bem Tem gente que é ouro E joga mal E a pessoa Não sobe E não desce De Elo Tem diamante Que joga bem Tem diamante Que joga mal Tem mestre Não tem mestre Porque não tem mestre Entendeu Mas tem platina Que joga bem E tem platina Que joga mal Os Elos agora Eles meio que Não se diferenciam Né É Enfim O sistema antigo Era menos pior O sistema antigo Era menos pior Porque Somente dependia de você Ah Mas isso favorece você A jogar somente Com um herói One trick Não sei o que Mas depender somente De você É menos frustrante O ser humano Ele é movido A recompensa Se a gente joga Se esforçando A ganhar um jogo Que muitas vezes É É balanceado Contra você Se você está ganhando Muito Se está ganhando Está ganhando Está ganhando É natural Que o jogo Fique mais difícil Mas seria natural Também Ter mais recompensas Se você continuasse Vencendo Porém o jogo Tirou O bônus Por Por sequência De vitória Já não tem mais Bônus Por sequência De vitória E a cada O win rate Fica muito Muito próximo De 50% É gritante Assim que A cada jogo Que você vai vencendo Caem Pessoas piores No seu time Tem Platina bom E platina ruim Os platinas ruins Caem no seu time O time de lá Cai com a média De SR Um pouco Maior E você tende A perder Enfim Já falei Sobre o sistema Já falei Sobre as impressões Mas vendo esse vídeo Meio que todas as coisas Voltam à tona Deixem aí nos comentários O que vocês têm experimentado Na ranqueada de Overwatch Antes era meio que Uma febre Antes era meio que Uma coisa que o pessoal Realmente disputava Era respeitado Você ser mestre Você ser GM Todo mundo queria Todo mundo achava legal Nó véi Peguei diamante Obrigado Best Você me deu dicas Peguei diamante Tô chegando no mestre Tô animado Hoje isso não existe mais Então Comentem aí Digam o que vocês O que vocês acham Eu respondo todos os comentários Ok? Leio e respondo Respondo a maioria Mas leio todos Um grande beijo do Dash Até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti